É agora, é agora, Christopher Bamstad, o C-Bam, e galera ele tá imenso, imenso, olha aqui, olha isso aqui, galera eu acho que ele pode até ganhar, ele tá muito bem, eu tô chocado, ele não perdeu quase nada, agora, a pose e a assinatura dele de lado, Jesus, Lord, caramba, pessoal, ele tá muito bem condicionado, ele não tá pequeno, entendeu, e é isso que a galera tá muito emocionada, porque isso é o mais difícil, todo mundo achava que ele ia tá minúsculo, pessoal, todo mundo, por quê? Porque ele é classic, e ele conseguiu fazer isso sem perder definição, olha, damn it, copyright, droga, galera, eu assim, eu quero ver do lado do Martin, e do Carida, mas ele tá destruindo, ele tá destruindo, opa, peraí pessoal, tá começando os call outs, eu já volto, ó, tá uma galera no palco, o Martin tá imenso, o top 4 do mundo, vamos ver quem eles vão chamar, peraí, o primeiro a ser chamado foi o C-Bam, de mais de 20, olha o que eu falei, C-Bam, Sean Clarida, eu acertei, Martin, eu acho que o Horst merece, não, pô, não, 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 o Horst merecia o 4 do Call Out, eu achei muito melhor que esse que foi chamado, tá, tem que chamar 5, chama 5, chama 5, chama o Brasil, chama o Brasil, chama o Brasil, tô ficando bravo, chamaram, não falei, não falei, não falei, chamaram o cavalo brasileiro, eu achei que não iam chamar, hein, pessoal, eu avisei até, hein, eu achei que não iam chamar, ok, o que que tá acontecendo, C-Bam no centro, C-Bam foi o primeiro a ser chamado, e não se enganem, não é porque é o Chris, é porque ele apareceu gigante, pessoal, ele tá do tamanho dos caras, eu não sei como ele conseguiu isso, ó, primeira pose, front double biceps, sendo bem sincero, o Chris é o melhor do palco, olha o Martin do lado dele de sunga preta, ele tá muito melhor no quesito condicionamento, mas o Martin tem mais volume, volume, mas essa pose é do Chris, essa pose é do Chris, o Ross ficou apagado nessa pose, tá, sendo bem sincero, vou narrar aqui, ó, de lado, essa pose é do Chris Bamstead, ele tá melhor nessa pose, o Ross também tá muito bem, mas falta detalhe nos braços do Ross, que isso, eles deixaram o C-Bam no centro, tá, só pra vocês entenderem, eles mexeram o Martin de sunga preta e o Clarida do lado dele, e deixaram o C-Bam no centro, tá, eles deixaram o C-Bam no centro, nessa pose, eu não tô conseguindo analisar direito, porque eu tô com vocês, mas de costas, não consegui analisar quem tá melhor, desculpa pessoal, a câmera também mudou de lugar, não foi boa, não gostei, tá, ó, de costas, essa pose, expansão de dorsal, o Martin ficou melhor, agora de tríceps, deixa eu ver, ah, eles não tão deixando a câmera em todos eles, aí não dá, o chão Clarida realmente tá bem, o Ross eu acho, até agora, ele vai ficar em quinta, nossa, essa pose do C-Bam é fantástica, não vou mexer na tela não, pessoal, tô com medo, ó, agora o mais musculoso, essa pose é do Chris, é, eu vou ser sincero, eu, pelo que eu vi, eu não vi de costas, que é a pose principal, porque a câmera tava ruim, e eu mudei pra vocês, mas olha, o que que eu tô assim, chocado, não tiraram o C-Bum do centro, em nenhum momento, em nenhum momento, e agora tá tendo o segundo call out, eu tô extremamente confuso, eles nunca deixam uma pessoa só no centro, e se tem uma pessoa que não saiu do centro, foi o C-Bam, eu acho que ele pode ganhar o show, mas eu não vi a pose principal de costas, que é onde define o show, eu não sei se o Chris ia ficar do tamanho do Martin, mas uma coisa eu falo pra vocês, eu não esperava que o Chris Bamstead, o C-Bam, fosse aparecer tão grande, não esperava, eu tô assim, realmente, um pouco chocado, assustado.